A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero que eu seja seu exemplo Que você faça tudo o que eu fiz Porque eu não me arrependo de uma gota do que eu fiz Que você ame a Deus sobre todas as coisas Que você ame o próximo como Jesus amou E principalmente que você valorize todos os seus amigos e o seu presente Porque isso faz parte do seu futuro Então, que você seja abençoado E que você viva uma vida de alegria, de paz, de felicidade E que saiba que o sucesso só vem antes de trabalho no dicionário Então a gente tem que trabalhar para conquistar os dois Eu louvo você, Patrícia E aí 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 O que é isso? Amém. 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 Amém.